. . . . . . . . Boa noite! Isso aí, muito bom! Muito bom! Isso aí, nessa pegada, boa! Legal, legal, legal! Aplausos Boa! 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 Bo O que é isso? Amém. Sim Vai, vai! Calma, vai! Kalma, vai! Calma, seu desempenho! Calma, clama! Calma! Regulou! Arquitou! Falando-se aí, vai! Calma-se aí! Calma-se aí! Yeah! Goal! 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 Pol . Quê? Vai, vai, vai! Vai, vai! Vou para a minha área! Boa, 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 boa! Chale, certo. Peguei! Peguei! Peguei, Peguei! Guei, peguei! Palco! Peguei! 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 Vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é? Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. E aí Não o problema Ah 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.